Em 1906, Afonso Pena é eleito com a maioria esmagadora dos votos e entra para a história como um único ex-membro do gabinete do imperador a se tornar presidente. Sua administração é mais voltada para os interesses nacionais, tentando fugir dos privilégios do eixo Minas-São Paulo, que dominava a economia da época. Ele dizia que governar é povoar e é pensando nisso que decide estimular a imigração e cria uma grande rede ferroviária no Sudeste. Constrói também a primeira linha de trem até o sul do país e a ligação entre a Amazônia e o Rio de Janeiro, através do fio telegráfico. O presidente mantém a valorização do café, seguindo o acordo de Taubaté, assinado por seu antecessor, Rodrigues Alves. Para garantir o lucro dos produtores, o governo federal comprava todo o café excedente e ficava encarregado de exportar o produto para fora do país. Mas essa política faz com que a dívida externa aumente, já que o governo não tinha dinheiro suficiente para pagar com os cafeicultores. Afonso Pena perde o filho Alva, em 1909. A tragédia abala demais o presidente, que falece de pneumonia no dia 14 de junho, um ano antes do fim de seu mandato. Legenda Adriana Zanotto